Música Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e to começando mais um vídeo Música Aleluia Se eu não acender essa churrasqueira hoje, eu arrumo briga com os moleques Mas eu vou pedir a ajuda de alguém, alguém aí? Eu quero, quem você quer? O Renan, o Renanzinho, Renanzinho Fica aí com essa merda, meu caminho Me dá chuta É, eu vou falar pra sua mãe, tá? Ah, eu vou chutando o na Aguina em vez de, né? Deixa que eu acendo um pouquinho Então vai A carne é com você e o fogo é comigo Fogo, fogo Vamos ver se o fogo do bombeiro, o bombeiro sabe pôr fogo também, não é só apagar não, vamos ver se é bom, o saco, moleque, estamos aqui já, tem água, tem Heineken, isso aqui é muito importante no acampamento, papel higiênico, né tio Paulo? Só meu filho, ó, aqui ó, a picanha, picanha argentina, a Heineken aí ó, um mosquito, não tem muito mosquito não, olha aí molecada ó, estamos no sítio né meu filho, estamos no sítio né, hoje pode, ó, molecada, quem quer que trouxe frango, 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 olha o acampamento do cara, o cara traz frango velho, frango, não, esses caras, esses caras aí, Aqui, aqui é só Heineken, ó, vou deixar essa picanha aqui, isso aqui eu vou fazer em um outro dia, mas, mais top, essa picanha eu vou jogar no espeto Essa aqui é bruta hein, pancetinha recheada Esse contra tio, esse contra, esse contra, esse contra, esse contra vai ser bagulho louco Cadê o outro contra, tem outro contra aqui, quer ver aqui ó, cheio bicho O tempero dessa carne aqui, eu vou pedir pro meu amigo Renato escolher o tempero Aí é esse cara aí ó, eu comprei um potinho especialmente pra você, parece que esse bombeirinho tá meio fraco no fogo Opa, aqui ó, porque tinha propóleo O tio me ajudou ali ó Mas daqui agora é só esperar, bicho Só esperar? Só esperar, se quiser que depois eu vou colocar mais carvão, mas agora é pra início de incêndio Paineço de incêndio tá excelente Olha o cheadão Vou apagar a luz que você vê, olha lá Parece que tá apagando ou não? Vixe, parece que tá apagando, tá úmido Tá tá, molhada ó, madeira Não apagou não, olha lá Olha o molecada, essa churrasqueira aqui ó, é uma campana É de ferro Depois que isso aqui esquenta, meu amigo Sai de baixo Uma costelona ali hein tio Paulo Nossa senhora, aí que fica bom Nossa senhora, uma costelona no meio hein Nossa senhora Um espeto no meio ali ó Meu pai amado, na próxima vez nós vamos fazer uma costelona aí Filé, filé É normal? Não sei não, mas tá indo Não sei não, mas tá indo hein Churrasco aqui no acampamento não passa mal não fi Essa pimenta aqui ó Tem pimenta biquinho, tem queijo, essa linguiça aqui é artesanal tio, braba Editor, põe Editor, põe Editor, coloca o cheadão ali, coloca Ele tá parecendo pó de serra Pó de serra Esse aqui é o famoso dry hub Generoso, generoso Olha Parece que é meio ardido É bom, é bom, é bom, você vai gostar, você vai gostar Carne com pó de serra Hum, mel Já vou encher a churrasqueira, molecada Já vou encher a churrasqueira, vou assar de uma vez só Porque eu também sou filho de Deus, né Também quero fumar um narguilhinho, também quero Tomar um refrigerante Um jeitinho que é a gente, tá Nossa, doido que é bonita a carne, né viado Carne com pó de serra, pó de serra, até Você tá maluco, olha que molho bonito da porra Que molho que é esse aí, cima, cara? Não é molho não, é... Tá dry hub É isso, moleque Pronto, pra você ver Experimenta aqui Ah não, o tempero? É, é, é Sazão, hum Parece É bom mesmo, será que se não pôr na pipoca não fica bom? Acho que deve ficar bom, hein Acho que se pôr no miojo fica bom Se pôr em nudos Tchau Molecado, agora essa daqui é especial, hein Que carne que é essa daí? Panceta recheada, moleque Com azeitona, com beco, com tudo Essa aqui é diretoria, cara Olha Vou passar só um pouquinho, só pra dar um migué Uma linguicinha também? É bom que já assa de uma vez só, Tec Será que dá vazou? Oi? Será que dá vazou? Será que dá vazou? Pá, o fogo tá brabo, não, hein Eu já acho que dá pra esquentar, né É, te falou, você vai comer um tempero, hein Ué, ué, que que esse troço tá bem vermelhado aqui, Bocchinho? Pode ser Pode ser? Ué? Pode ser Aí é maluco o negócio Tem uma Heine que ainda vai longe Ué, ué, pode ser? É? É que desgrama isso aí, Bocchinho? Pode ser? Ah, não, mas eu sou acostumado Experimenta, experimenta, pode ser? Ê, Bocchinho, aí é bom, hein Não, você vai comer uma carne diferente, Bocchinho Ah, aí sim Aí, ó Aí sim Nossa Senhora Oê, acende, assegura, meu Pá o dedo, dá o dedo Pra quem acender o fogo, né, Bop, pra mim, né Pra quem acender o fogo Pra quem acender o fogo Pra quem acender o fogo Tá, ainda é um pedaço por um isqueiro No pedaço de um isqueiro então Ah, eu não vou escutar a música, não. Ah, vamos, eu tô com fome. Sushi! Parece um banho de zumbi. Olha, se cortar o dedo aqui, eu não me responsabilizo, hein? Vamos comer um churrasqueiro. Tem que comer uma, pelo menos, né? Não sei se é a fome. Não sei se é a fome. Não conseguiu nada. Ave Maria, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso aí vai, hein? Nossa Senhora! Nossa Senhora, hein? Olha isso aqui, pô. Pega um pedaço, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, tá cru, tá cru. Tá cru? Ah, vai sim mesmo. Pegou melhor, né? Pega um pedaço, por favor. Pega um pedaço. Pega um pedaço. Apenas, pega um pedaço. Vamos comer gente. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer gente não dá não. É muito grande. Oi carninho. Oi Adinho. Oi Adinho. Oi. Tá vendo o banco. Você até deve dar umas batizinhas assim pra ficar uns espinhos. O que você vai fazer aí Boca? Não, é bater assim ó. Traíram na folha de banana agora filho. Traíram na bananeira. Coisa de banana saco. Pegada agora ó. É peixe barbecue? Peixe barbecue. Caiu no chão. Ó. Vamos lá ver a outra. Caralho Viada. Até peixe na bananeira. Peixe na bananeira moleque. É bom você pegar mais lá viu. Sai que nem índio. Sai do tempo do índio. Índio. Molecada não é por nada não. Mas o Elton pegou uma traíra ali agora. Vou fazer a bicha aqui ó. Assada na folha de bananeira. Acabou hein Boca. Minhas carninhas eu vou tirar já ó. E você? Eu tô com o pão pronto. Você já tá com o pão já esperando a linguiça? Tô com o e-marnese. Ah moleque. E é a mais esperada de uma noite ó. Vai melhor não meu. Nossa senhora. Olha essa daqui. Calma. 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 Essa ela tá boa hein. Oh massa. Tirou a melhor parte. Nossa aqui é doido. Foi sim. Aqui. Você comprou a carne? Foi. Tira um pegado essa peca ainda né. Só uma pontinha só. Só uma pontinha só. Só uma pontinha. Você ó. Pegou um espetinho lá. De gordura. Ah o peixe quer gordura agora. Olha lá o tamanho da bicha lá. Olha lá o azeite toda. Nossa. Gostou? Olha essa daqui ó. Ai velho. Isso. Porra. Que caneta inteligente hein. Nossa. Viu? Quem tem o toque é o toque né pai. Ó tio Paulo ó. Pega isso aqui tio Paulo. E aí sim. Você tem que experimentar. Olha. Só aqui. Boa hein Broquinha. Parece linguiça de água. Azeitoninha. Aí ó. Aí. Parece linguiça. Essa aí tá no mel hein. Gosta. E aí. Boa hein. Essa aqui é a diretoria. Olha isso aqui moleque cara ó. Champignon aqui ó. E linguiça. Que isso champignon. Champignon. Gostoso hein. Cogumelo. Cogumelo. Só que esse aí é vencedor. E o champignon. Champignon. Não. Essa daqui mano. Essa daqui onde vai no churrasco feio. Que carne que é essa? Panceta recheada. Hum. Vai. Essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor. Parece linguiça. Olha. Parece linguiça. Parece. Oi. Muito boa. Olha cara. Vou ficar aqui no sítio dos caçadores de lenda. Comendo um churrasquinho. Se você gostou mesmo do vídeo. Deixe nos comentários aí. O que vocês acham. Não gostei não. Espero que ela vim trollar de amanhã hein. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Ui.